o primeiro tema gta 5 remasterizado né já muda aqui um pouquinho vamos lá né mas cuidado também daqui né cara 156 mil dislike que eu vou tentar explicar o digo me fala melhor mais rockstar vai trazer um gta 5 remasterizado para consoles a console né isso para consoles é acho que ela vai depois falar alguns detalhes do pc mas é o marketing voltado para os consoles não só tem um porém pelo que só está vendo nesse trailer a pressão de pc tem tudo igual ó tem essa troca acabou que ó ação explosiva é o mesmo gráfico do pc né parece que você tá dando a versão de pc que vem com base deles né então seja estão trazendo a visão de pc para console e cobrando mais caro é isso né eu digo não e a versão de pc só que aquela versão de pc nem dos sonhos né porque a galera tá cheio de ir fazendo modos né e a galera do pc tem como fazer modos né estão colocando modos de tipo de iluminação de textura de reflexo entendeu de material tem que deixar los santos no nível tipo inacreditável né e tem gente né que porta isso para um real engine 4 para um real engine 5 os mods e faz bem mais feito que a rockstar né cara é bem isso cara tá muito tipo eles pegaram mesmo a versão para pc estão botando no console na minha opinião e cobrando caro e muita gente tá imaginando a rockstar tipo assim vai ser tipo um upgrade um upgrade gratuito a pessoa vai precisar pagar de novo porque ele já já tem um gta do ps3 do ps4 entendeu é bem sério comprar dois né é virou tipo assim ó vou comprar gta 5 agora entendeu e tipo assim o gráfico não vai evoluir muito assim né aqui tem vídeo que a gente se viram ali teve 160 mil dislike é muito dislike é muito dislike pode ser que seja o maior dislike da história da rockstar porque o pessoal não aguenta mais gta 5 né mas eu não aguento mais né para ver alguma coisa nova é o que gta 5 para ver uma coisa nova é o que gta 5 você não acha é porque tipo assim ó a rockstar dividiu a sua equipe né ela tá focando no online do gta e no online do red dead pelo que eu me lembre eu acho que a rockstar não foca nem mais no modo história do red dead porque ele que o red dead 2 é nossa um já espetacular o dois é espetacular é tipo assim essa é da hora vocês colocam mais um pouquinho de história ali no eu claro já tem o red dead é um jogo bem grande tem muita coisa para você fazer lá no red dead no modo campanha só que eu acho que vai falar mais sobre o gta 6 uma coisa cara mas falando do gta 5 cara eu sei que até o gta 5 merecia sabe mais atenção nessa parte de é como posso falar de olha aí se quiser ver aí rapidinho aí o vídeo tá o gta 7 vídeos aí ó comparando o pc e a versão que eles estão olha igualzinha né mas até o pc né porque a ideia inicial era o que era exemplar o modo história do pc tem o gta 4 com o bala do africano e eu esqueci o nome lá dos motoqueiros vai e seu nome faz parte errado faz parte né mas no caso do gta 5 não mas que eles não querem fazer isso isso pode ter feito o seguinte se eu fosse assim pode ser que tem outras opções por exemplo eles não fossem tipo assim a gente não tá com dificuldade para expandir a história do gta 5 tipo assim a a gente quer chamar os mesmos atores só que eu acho que com certeza os atores é pedir para mais um pagamento né cara o rockstar tem grana pra caramba para pagar eles de novo né que pagou para eles participarem em 2013 né só que eles poderiam ter feito o seguinte o seguinte ó o gta 6 vai demorar a gente vai tá focando o gta online só que a gente podia fazer o seguinte a gente podia contratar novos atores porque por exemplo poderia inspirar outro grupo de ladrões viram que o michael e o trevo eles roubaram pau é outros ladrões virem roubar outra coisa também entendeu não ia ser uma ótima ideia porque isso ia ser uma ótima ideia tipo assim ó se a gente não consegue chamar o ator que fez o michael trevo o frank porque tinha que pagar ele de novo ia ser com certeza você pediu o dobro e que eles é pediram para estar no gta 5 eles poderiam chamar outras pessoas e criar uma tipo um spin-off na mesma cidade entendeu tipo o mesmo objetivo entendeu e focava no no online e todo mundo é um pouquinho calmo para entender que tem alguma coisa que a rockstar tá focando no gta 5 e esperar o gta 6 eu concordo se o gta 5 tivesse um modo como posso falar um modo um modo história melhorado o pessoal não ia reclamar porque por exemplo o que fica preocupante porque por exemplo vamos supor que a rockstar fala que o gta 6 não chega nem na geração do ps5 aí fala que já era na geração do ps6 aí ia virar outro meme falando que eles ia lançar outro trailer de porte para ps6 aparece de novo o michael trevo o franklin mano essa é muito engraçada nesse meio período ou eles podiam focar nos personagens secundários se eles não quiser chamar novos atores entendeu podia a mesma coisa eles focam em personagens secundários no gta online por exemplo você vê que no gta online nem aparece o trevo nem o michael e o funk aparece os personagens secundários no modo história tipo o lamar aquele lá o que usa a cadeira de rodas o lester que você que joga o gta o gta online tem até mesmo se diz que até hoje você não jogou o modo história tem personagem lá no gta online que tem tá lá no o modo história uhum eu abri a nossa aqui para ver uma coisa né esse vídeo mas eu concordo cara cara tudo tem um jeito cara tudo você tem um jeito tipo ou criar um modo de história tipo conectando online e o single player correto uhum cara sei lá tipo podia fazer alguma coisa né vamos a cojeitando continuar com o jogo sejam só aqui cara a gente falou cara não faz sentido o que eles estão fazendo né mas isso é entre o gta 6 cara porque você vê investimento tão grande no gta 5 só que tá aí na live tá um vídeozinho comparativo dos dois tá vamos mudar pouco a câmera aqui o como posso falar tem é investimento tão grande no online gta 5 5 você vê nada dos 6 há anos o 6 tá sendo somente posso falar né postergado né parece que a empresa não tá nem investindo 6 mais tá só investindo só no online dos 5 eu vou dar um exemplo assim é como se fosse que a rockstar só focou hoje até online como se fosse o universo cinematográfico da Marvel só que ela não focou no modo história porque tem gente que claro tem gente que não gosta do online e cria mais história ou gosta dos dois mas só fica refém só do online entendeu eu vou mostrar mudar aqui um pouquinho caramba aqui ó coisa próxima tá vendo aqui ó jason schrider o bcj confirmar novos jogos né é 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 disse de 2003 23 mas não falou que sair de 2023 correto é é é eu tinha que lembrar quando tem várias coisas beleza, né tiveram todas as pessoas de uma mulher beleza tá beleza isso ai é de prática né os jogos são e mulher consegue pesquisar quando foi o primeiro treino já tá 5 mas ao mesmo tempo vou te ajudar aqui deixa eu ver aqui mas você pode ver aqui é a pesquisa é isso né tipo gta 6 tá sendo só postergado e o pior cara de teste eu vou ver uma coisa aqui ó enquanto isso o gta 5 2020 1 bilhão de receitas é muito grande isso me lembrou daquela notícia porque tá gerando muita grana e mesmo e mesmo desligando acho que eles já desligaram não sei que tinha uma data aí que eles falam que eles vão desligar o gta online da geração ps3 e xbox 370 e eu vou ver se eu consigo achar aqui e aí lc como é que vai fazer bem e aí ó ali você tá no chat em pode comentar coisa tá aqui ó tô vendo aqui ó gente é assim copa só gente é assim que tá vendendo muito cara e gta e o edded acho que talvez eu tô sendo que melhore cara é ali você falou ali live de música não dá para escutar tua voz gostal e agora melhorou nossa nem esse treino aqui mano amplo eu sei né deixa eu ver aqui e aí sei lá entendeu eu vejo caro gta 6 vai sair eu acho que lá para 2024 25 você não acha que a gente que tá porque tem que fazer mapa onde coisa parece que está só focando gta 5 os caras e nem no gta 5 tem que o conteúdo maneiro que é modo história não é tudo coisa no online né carro novo somzinho novo eu tô entrando aqui no youtube da rockstar brasil é deixa eu baixar tudo aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí mano por exemplo é claro eu acho que tem teles mais antigos né tipo tem um trailer que é de 7 de fevereiro de 2013 mano é cara eu posso encontrar o mais antigo aqui para aí mas vou te mandar esse treino aqui mas esse treino aqui é bem clássico mano mandando discórdia mandei e aproveita o tema do o link aqui do do youtube da da rockstar vou tentar procurar aqui o mais antigo vou tentar procurar aqui o mais antigo tá bom não tá bom já não quiser não 2013 cara olha só isso já mostra como o jogo tá duradouro né eu não preciso nem escrever trailer eu tenho que escrever teaser primeiro teaser do gta mano não nem precisa tá bom já isso aqui cara isso aqui tá pesado pra caramba em 2013 cara isso aí ou seja se você já consegue ter noção do quão jogo é velho né é o jogo é velho tô daqui até a nossa cama isso aí dá noção cara eu acho o seguinte cara a gente tem a rockstar tá no sucesso do jogo online que é ficando seus jogos online e não tá fim de fazer novo jogo por enquanto não e eu vou até abrir pra gente encerrar esse assunto pra próxima pauta eu vou aqui falar os estúdios né que tem da rockstar também falar da na rua e mãe né que é a mãe da rockstar que é a take 2 né você quer falar isso pra depois não cara no próximo tópico não vai durar dois minutinhos só entendeu é que eu vou falar o que é o de aquisições entendeu eu tenho aqui ó já até achei ó vai durar rapidinho entendeu aí galera aqui tá na live aí se vocês estão se perguntando tipo assim quantos estúdios a rockstar tem no planeta terra acho que ela tem uns novos estúdios entendeu ela tem estúdios nos Estados Unidos no Reino Unido no Canadá tem na Áustria entendeu tem no na Índia tem no como eu falei Reino Unido e é muito estúdios você vê que parece que a rockstar teve mais jogos na geração do PS2 e PS1 partiu do PS3 e PS4 e agora o começo do PS5 nem é uma informação entendeu mas até isso que é pra falar da rockstar vamos pro próximo assunto bora bora ae ae ae